... Blog do eti Opinião para quem tem opinião ... Aboeira? Que passa pra lá então Deixa eu pegar primeiro aqui a parte Os caminhões Agora vocês socam aqui Tanto com a poeira Quanto com a chuva O poeiro bem em frente A gente coloca então Vai só recolher E a gente paga mais Eu paguei R$200,00 E PTU Morando dentro da lama, dentro da poeira Aí atrás, aqui atrás O senhor quer espiar ali atrás? Eu quero, quero A água ela segue de lá Ela vem de lá Vindo de outros morros E vem daí de dentro E segue diretamente para o bueiro Que não tem uma perfeita canalização Que precisa exatamente o que? Fazer com que haja um replanejamento Isso aqui no caso é a obrigação da prefeitura Juntamente com a compesa Certo? Moradores pagam em dia Seu IPTU Para viverem sob essas condições De IPTU Sob essas condições Se eu ir lá para frente Para poder pegar mais O doutor Mostra o comprovante de pagamento De R$214,00 mais R$34,00 Que paga de IPTU Lógico Pagando IPTU Ele tem direito A saneamento básico E essas são as condições Que nós encontramos Conforme mostramos anteriormente Certo? Não existe saneamento básico Vamos lá para frente Para mostrar exatamente Quanto o morador Está pagando de IPTU E o prejuízo que ele está tendo Em sua residência Bem gente Conforme mostramos lá atrás Morador que paga R$214,00 de IPTU Comprovado Vive sob essas condições Saneamento básico Infelizmente não acontece E a prefeitura de Barreiros Continua tratando o pessoal Os moradores da Rua da Criação A base do esquecimento A reclamação já foi feita aqui Anteriormente E consequentemente Não teve Infelizmente Nenhum reparo As desculpas são muitas Mas providência nenhuma Durante o dia Quando não acontece chuva Conforme pode se ver O tráfico intenso de carro A poeira levanta E atrapalha os moradores Conforme imagem E quando acontece De haver chuvas Infelizmente A água invade as casas Dessa região Já é proveniente Da chuva A máquina foi quem tirou Uma semana dessa Eles vieram Passaram Aí a máquina tirou Nem a máquina tirou Nem a mão de areia Tá aqui Tá aqui E dá onde eu tirei Aqui Certo Pagens Da Rua da Criação Já no finalzinho Pra quem vem então Da ponte Recém-inaugurada Da Maria Malha Pra cá Vai se deparar Com essa situação Nessa cruzada Nessa cruzada Todos os carros Que passam por aqui Levantam a poeira Tremenda Além da poeira Que é um incômodo Constante aqui Ainda tem Infelizmente Infelizmente O incômodo Das chuvas Quando chovem Aquela região Que eu mostrei Agora há pouco Ela entope E esse entupimento Causa Infelizmente O alargamento De algumas casas A região Deveria ser cobrada Pelo vereador Que foi eleito Com os votos Da população Conhecido como Lula da Abes Lula da Abes Por sinal Morou aqui Mas após eleito Infelizmente Né Lula Saiu E está morando Atualmente No bairro dos Lotes Nada contra a sua pessoa Só peço Infelizmente Peço até Que o senhor Venha Ao bairro Que veja a necessidade E como vereador Fiscalize Porque é a sua obrigação Tchau